A cantora Ludmilla recebeu da Assembleia Legislativa do Rio a medalha Tiradentes, maior honraria do Estado. A homenagem foi motivada pela participação da cantora em uma grande campanha de doação de sangue para ajudar o Hemorrio. Com o auxílio da artista, foram coletadas mais de duas mil bolsas de sangue em apenas três dias. Mais de 500 foram doadas em um único dia, o maior volume de doadores desde a abertura do Hemocentro, em 1944. Quem doou sangue ganhou o ingresso para o show de Ludmilla. A autora da homenagem foi a deputada Franciane Mota, que destacou as contribuições de Ludmilla na área musical, mas também na social. A Ludmilla, além de ser uma mulher preta e de sucesso, ela foi atrás do sucesso dela, fazendo a música dela, fazendo o que ela gosta, o que ela sabe fazer. E ela fez uma atitude que para mim não tem preço, que foi a questão da campanha de doação de sangue. Eu gostaria muito que outros cantores tivessem essa mesma atitude, chegando o carnaval, que é uma época que tem muito acidente, e que a gente precisa de mais campanhas como a Ludmilla fez. Na solenidade, estavam presentes a esposa da cantora, Bruna Gonçalves, familiares e fãs. Ludmilla começou sua carreira aos oito anos de idade cantando em rodas de pagode. Ela é a primeira cantora negra da América Latina a ter suas músicas reproduzidas mais de um bilhão de vezes na plataforma Spotify e já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, como o Grêmio Latino de Melhor Álbum. Ao receber a medalha Tiradentes, Ludmilla ressaltou que sua missão de vida vai além da música e que o resultado de projetos sociais como esse, para incentivar a doação de sangue, mostram que ela está no caminho certo. Eu sempre quis ter a minha carreira atrelada a outros tipos de propósito, porque eu creio que eu vim nessa terra não foi só para cantar. Eu sei o quanto essa ação social fez diferença na vida de várias pessoas. Inclusive eu conheci uma das pacientes do Hemorrio, ela foi no meu camarim no dia do show do Numanais. E eu subi emocionada naquele palco, porque ela contou a história dela para mim e ela falou que ela estava na fila do Hemorrio e realmente não tinha mais bolsa de sangue lá. E ela tem uma doença que ela precisa das bolsas de sangue do Hemorrio para ter força para pegar num garfo, para ter força para levantar da cama, senão ela não levanta e os ossos dela ficam muito fracos. E ela foi até o Numanais, ela me abraçou e ela viu a primeira música do Numanais lá com a gente, por conta da nossa doação de sangue. Isso foi uma pessoa que eu vi, imagina as outras que eu não vi, que eu não conheci, que eu não conversei. Então quando me foi sugerida a medalha de honra eu fiquei muito feliz, porque a medalha de honra não era o meu propósito, o meu propósito era ajudar as vidas. Mas quando eu soube da medalha de honra eu fiquei muito feliz.